Como foi meu parto aqui em Portugal, no Hospital da Luz, a Rábida, em Gaia? A princípio eu tinha ido apenas para uma consulta pré-natal, que eu estava fazendo semanalmente. Então eu iniciei por fazer o exame de cardiotoco e logo em seguida fui para a consulta de obstetrícia, como eu já vinha fazendo todas as semanas. Minha gravidez já era considerada uma gravidez de risco, devido à pré-eclâmpsia que eu desenvolvi. Então com isso eu estava tendo um acompanhamento bem mais profundo, com consultas regularmente e mapeamento também da pressão arterial para poder verificar se ela estava controlada ou não. E mesmo com a medicação e repouso absoluto, a minha pressão estava aumentando bastante. Com isso eu já saí da consulta e fui direto para o internamento para antecipar a minha cesariana. Aqui foi o quarto individual no qual eu fiquei, onde tinha a minha cama, a cama para uma acompanhante, uma poltrona, uma mesinha e uma casa de banho. Bem amplo o espaço. Por mais que tenha sido algo que não foi programado para aquele dia, foi tudo muito rápido e tudo muito bem organizado. Às uma hora eu entrei para a cirurgia e às duas horas mais ou menos já tinha terminado. Aqui a nossa princesa já tinha nascido e o que eu posso dizer para vocês é que foi uma experiência incrível. Os médicos, enfermeiros, anestesistas, todos os profissionais envolvidos fizeram com que esse momento fosse o melhor possível. Já me segue aqui que em breve eu vou postar o relato de parto bem completo para vocês e contar um pouco mais de como eu descobri a pré-eclâmpsia. Tchau. Tchau. Tchau.